Dia das Mães, uma data geralmente celebrada com presentes para recompensar aquelas que muitas vezes passam a vida em prol de outras pessoas, os filhos. A data é a segunda mais lucrativa, ficando atrás apenas do Natal. Mas nos últimos anos, um novo aspecto, longe de presentes e declarações de amor, tem ganhado força. Elas querem ser enxergadas fora da régua da maternidade. Aquela que mede com rigor o que seria uma mãe ideal. É como se tivesse um padrão, né? É como se a maternidade tivesse um padrão específico. Você é mãe, então você tem que estar feliz, tranquila, calma, serena. Não pode ter problemas, né? Porque você não pode falar que está cansada. Quando a mulher está grávida, por exemplo, a mulher não pode falar que está sentindo tristeza ou ansiedade. Porque senão ou vai passar para o bebê ou então a criança vai nascer triste por causa disso. Não faça isso porque senão você vai estar rejeitando a criança. Então essa romantização eu vejo que às vezes deixa a mulher, a mãe, muito invisível. Só olha a questão do filho, da maternidade, mas realmente o que a mãe sente, isso é deixado de lado. As exigências pesam ainda mais para as mães solo. Segundo o IBGE, são mais de 11 milhões nessa posição. No mercado de trabalho, elas sofrem preconceito. Cerca de 50% são demitidas um ano e meio após retorno da licença maternidade. E na maior parte dos casos, o desligamento se dá sem justa causa e por iniciativa do empregador. Com tantos direitos a serem conquistados, o maior presente neste dia deve ser a escutativa. Primeiro pergunta como é que essa mãe está se sentindo, pergunta se essa mãe está precisando de ajuda. Pergunta para essa mãe como que ela está vivenciando a maternidade dela. Porque aí sim você vai ter uma noção de como essa maternidade, ela está vivenciando isso. Além da escuta, o que deixaria essa missão mais fácil? Ser mãe para mim seria mais fácil se eu tivesse mais ajuda do pai. E se a culpa não existisse, às vezes eu me esforço tanto para dar conta de tudo, para dar tudo certo, que se alguma coisa sai do controle, eu me culpo muito e isso é muito ruim. Se a sociedade como um todo nos valorizasse como tal, como mulheres, que são seres divinos, que trazem a vida ao mundo. Então se tivesse esse olhar sobre nós, com certeza seríamos menos julgadas, menos cobradas e mais valorizadas. Não existe uma forma única de ser mãe, né? Ser mãe é estar ali tentando todos os dias, dando o seu melhor todos os dias. Então eu acredito que seria muito mais leve se a gente fosse julgada um pouco menos, pelo menos.